Fala aí galera, tudo na paz? Professor Neto aqui de novo na aula de violão e guitarra iniciante. Bom, vamos lá no nosso curso. Hoje estamos na aula número 3. Tenha em mãos aí a sua apostila. Se você já é aluno, se você não é aluno, entre em contato conosco, enviaremos o material para você por e-mail ou pelo WhatsApp. Então vamos lá. Para tocar essa música Labela Luna, nós precisaremos de dois acordes, o Ré maior e o Lá com sétima. Como é que faz para montar o Ré maior? O dedo 1 aqui na terceira corda, o dedo 2 na primeira corda, esses dois dedos estão na segunda casa e o terceiro dedo na segunda corda, terceira casa. Quando eu vou mudar para o Lá com sétima, eu tiro esse dedo aqui e sobrou os dois, cada dedo sobe uma corda. Se você já é aluno, já está acostumado. Se você está chegando agora, vai ficar facinho para você tocar. Dois acordes para você tocar uma música simples do começo até o final aí, para ficar bem legal, uma musiquinha que você pode tocar para a galera, para os seus amigos e para os seus familiares. Por mais que eu cresça e que eu sinta que eu pare, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em todo mundo, só vem a lua enlouquecer. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. Ó lua de cosmo no céu estampada, me perdi pra que eu possa adormecer. E sabe de novo, nessa madrugada, ela resolve aparecer. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. A noite passada, eu sonhei com você. Ó lua de cosmo no céu estampada, me perdi pra que eu possa adormecer. E sabe de novo, nessa madrugada, ela resolve aparecer. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. A noite passada, eu sonhei com você. A noite passada, eu sonhei com você. É isso aí, galera. Espero que você tenha conseguido tocar a música junto comigo. Se você já é aluno, é sempre um prazer atender você. Se você está chegando agora, quiser fazer também o nosso curso online, entre em contato conosco. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Isso aí é muito importante. Um abração para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, aula número 4. Um abraço! Um abraço!